Bom, tá na hora de falar a respeito dos preços das skins do passe de batalha do Arsenal. É só isso que eu tenho me interessado ultimamente e a maioria de vocês que no começo estavam querendo demais dropar essa M4-1S Fade ou então tentando a sorte na Desert Eagle Blue Jam. De qualquer forma, tivemos diversos itens novos muito interessantes, alguns inclusive com variações e muitas pessoas não sabem ao certo como precificar esses itens novos do CS2. Realmente, temos muita coisa, muitas skins, muitas novidades e também alguns patterns raros como o pattern 490 da Jiggle, a nova Blue Jam, algo que a gente abordou no último vídeo. Se você não viu, assiste depois e tá confirmado. Uma Jiggle Blue Jam, pattern top 1 do mundo em Factory New, vendeu por mais de 15 mil reais. Essa é uma das skins de armas mais caras do Arsenal. Até o momento, na verdade, tá se provando se a skin de arma mais cara de todas. Mas vamos tentar nesse vídeo fazer uma investigação pra cobrir todos os itens do Arsenal, que foi adicionado no dia 2 de outubro e também trouxe algo inovador no CS. Pela primeira vez, mesmo tendo o passe de batalha e comprando as skins, agora quando você dropa um item, você tem que esperar 7 dias pra poder vendê-lo no mercado da Steam. Portanto, foi só depois de uma semana, desde que o passe do Arsenal chegou, que os itens começaram a ser vendidos na Steam. E vocês sabem que eu não gosto muito do mercado da comunidade, eu prefiro comprar fora da Steam por simplesmente conseguir valores melhores, mas pra ter como base e entender o que aconteceu com o Arsenal e com os itens, assim que as primeiras skins foram liberadas, as pessoas estavam realmente malucas. Gente pagando 7, 8, 9 e 10 mil reais em M4-1S Fade. Mas, de um dia pro outro, aconteceu essa queda gigantesca. Tudo começou a derreter. Muito simples, mais e mais skins estavam liberando, ou seja, tinha mais oferta no mercado e o preço realmente teve essa tendência de queda. Já que dessa vez os itens dropam com mais facilidade. Se vocês repararem, as três coleções de skins não têm skins cinzas, Então, significa que a raridade das skins vermelhas foi diminuída. Ou seja, essas skins covert vão ser muito mais comuns do que skins antigas covert de operação. Como, por exemplo, a WP Gangneer, um item que dropava mais ou menos uma vez a cada duas mil vezes que alguém tentava abrir ela no passe de batalha, na operação. Agora, esses drops covert aqui são mais ou menos um a cada 750. Então, a skin realmente é um pouco mais comum. Existe uma quantidade um pouco maior, se comparado com as skins covert das operações, por exemplo. E com isso, a gente vê o M4-1S Fade rapidamente caindo de preço. Todos os itens, na verdade, da operação tiveram essa queda. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então, usa suas skins antigas e troca. M4-1S Fade rapidamente caindo. Hoje, o valor de mercado da M4-1S Fade Factory New fora da Steam tá abaixo dos 3 mil reais. A cada overpass, por ser um pouco mais rara até o momento, menos pessoas droparam, tá custando cerca de 6 mil reais em Factory New. Mas a skin covert mais cara do arsenal é a AWP CMYK. Essa realmente é a mais cara disparada. Eu tô aqui no Marketplace da China, o Buff, só pra ter uma noção de como é que estão rolando as vendas aqui na China. A mais barata tá anunciada por 9.500 reais. Mas as vendas estão acontecendo em torno de 6 mil reais em Factory New. Então, essa AWP aqui tá agradando bastante. Tá vendendo por uma grana considerável. Bom, cobrimos aqui essas skins covert que são das coleções exclusivas do arsenal. E temos também a skin covert bem desejada aqui da caixa galeria, que é a M4-1S Vaporwave. Essa daqui em Factory New tá mais ou menos 2 mil reais. Se for esse touch track aí o preço dobra. E tem uma skin rosa que a galera tá pagando bastante. Tá sendo vendida por mais de 2 mil reais em Factory New. Essa daqui realmente vale muito a pena se você conseguir dropar. E é um motivo a mais, talvez, pra abrir a coleção da Overpass. É a rosa mais cara de todas. Bom, como vocês podem ver, os preços realmente estão começando a cair. Quem já deu uma olhada na Steam, viu que o valor comparado com o mercado da China e outros Marketplace, realmente na Steam tá bem mais caro ainda. Essa nova Zeus, eu penso que vai cair bastante. No Buff ela tá 700 reais. Mas eu não me vejo pagando tudo isso dela não, queria comprar por bem menos, vou esperar. Outra skin forte por enquanto, tá custando mais de mil reais essa skin aqui de Jiggle, Infectory New. Bem cara ainda, por sinal. E a gente tem essa AK-47 da caixa, também custando bastante. Infectory New tá saindo mais ou menos 1.500, mano, bastante mesmo. Bom, os adesivos estão barateando, eu não vou falar deles hoje, porque eu vou fazer alguns outros vídeos a respeito de Crafts. E eu particularmente não aguento mais falar da Desert Eagle, então se você quiser saber mais dela, vai ver os vídeos aqui sobre as Blue Jams. Vamos falar agora dos chaveiros, que são basicamente a novidade mais interessante. Esse é hoje o chaveiro que se você pegar, você ganhou uma grana muito boa. É o mais raro dessa coleção aqui de chaveiros de armas e facas. E é o mais caro entre todos. E inclusive existem patterns especiais. Isso daqui é algo bem, bem, bem interessante, tá? Os chaveiros, eles realmente vêm pra ficar. Você pode aplicar chaveiros até mesmo na sua C4, cara. Dá pra você fazer, olha isso, mano. Uma customização aqui da lancheira. Chaveirinhos realmente são bem legais. Eu tô gostando cada vez mais deles. Além de poder pegar um chaveiro completamente personalizado pro seu inventário, né? Com a cor que você desejar. Você pode depois retirar ele de uma arma e aplicar em outra. Então isso é um negócio legal também do chaveiro. E eu não vi ninguém no YouTube fazendo um vídeo bom ainda, simples, sobre como precificar os chaveiros, como entender todos eles e também o overpay que alguns têm de acordo com a cor que, obviamente, é influenciado pelo pattern. Aqui no caso, a Valve decidiu não chamar de pattern e sim de template. Então, cada chaveiro vai ter um template que vai de 0 até 100 mil. Diferente do pattern, que vai de 0 até 1 mil. Vou adiantar pra vocês que os chaveiros mais importantes, onde o pattern realmente importa bastante, influenciando o preço, e vou falar do preço logo em seguida, são esses daqui, tá? Os três finais AK, Daicast e também a AWPzinha. Outros chaveiros também são influenciados pelo pattern, mas não tem tanto overpay quanto esses que eu citei. Os cinco que eu acabei de falar são os principais. Bom, quando a gente tá falando da AK, cores que vão ter um preço normal, um preço de mercado, aproximadamente de 80 a 100 reais, são as cores mais comuns. Perto do tom rosa ou roxo, como essa daqui ou essa outra. Basicamente, tudo que se assemelha bastante com um rosa ou um roxo, não vai ter overpay. As pessoas estão listando, nesse momento aqui, por cerca de 80 reais na Steam. Esse é o mais comum. Porém, lembra que eu falei que tem o template. E quanto menor for esse número, o mais interessante fica. Se você conseguir um chaveiro de AK dourado, ele é um dos mais valiosos e tem que ter um pattern abaixo de 10 mil. Quanto mais perto de zero, basicamente, mais dourado ele fica. Olha só que sensacional. Esse daqui pode ser vendido até por 500 reais, acreditem ou não. Mas eu já vi algumas listagens aí por 200, 300 reais. Mas no menos de 10 a 20 mil, você consegue um chaveiro laranja. Esse daqui vale um pouco mais do que um chaveiro rosa ou roxo para a casa aí dos 100, 150 reais. Combina com algumas skins laranjas. Na teoria, a casinha laranja custa um pouquinho menos que a dourada e um pouquinho menos que a próxima que vem depois dela, que é essa daqui, a Karubi. Ela tem mais ou menos 20 a 23 mil de pattern. O perfeito, aparentemente, é 21 e 500. E essa aqui pode custar de 500 até mil reais, cara. Bom, essa daqui é a Karubi. Na minha opinião, a mais bonita de todas. Ela está entre 20 e 23 mil de pattern e é a mais cara. Ela pode custar entre 500 a mil reais. Se passa um pouquinho do 23 mil, ela já não fica mais com aquele vermelho. Ela já começa a ficar rosa e perde todo o overpay porque ela começa a ficar um pouco mais comum. Então, isso é algo engraçado dessa AK aqui, esse chaveirinho. E outra variação interessante, acima de 90 mil até 100 mil, é o que estão chamando de safira. Essa daqui custa 300 a 400 reais e é uma AK com azul bem legal. Ela vai combinar com muitas skins que estão hypadas, tipo a M4S Blue Fosfor e, realmente, algumas facas safiras. Agora, vamos cobrir os preços desses chaveiros de AWP. Também tem uma variação bem legal, de acordo com o pattern, bem simples. Se esse chaveiro tiver bastante roxo, que se encontra entre 90 e 100 mil, ele pode ter um overpay. Pode chegar a custar aí o dobro, mais ou menos 200 reais. E se ele for bem douradão, que é mais ou menos entre o 0 e o 20 mil, ele pode ter um overpay também. Pode chegar aí uns 150 reais. Na maioria das outras cores, esse chaveiro custa 100 pila, que é o valor que ele está aí na Steam mesmo. A maioria das vezes vai ter um mix de azul, ou verde, ou rosa. Mas o que realmente dá bastante overpay nesse chaveiro aqui é se ele tem bastante roxo assim. Aí pode chegar a custar até uns 300, pelo que eu já vi vendas aqui na Steam. Cara, esse chaveiro é o meu favorito e é um dos que mais tem variações também. Ele está muito interessante. Se você consegue ele com um template bem alto, acima de 90 mil, ele fica todo roxo. Estão chamando de Purple Jam. Então, vai valer bastante, porque combina demais com o Lopper Phase 2. Posso tacar aqui em qualquer skin rosa, que fica muito louco. Rosa ou roxo, no geral, né? Esse pingente aqui é tendência. E eu vi alguns sendo vendidos de 500 até mil reais. Sendo sincero, eu acho que mil é um pouco de exagero. Mas, é, 99 mil ali, né? O máximo que der ali no pattern. A partir de 90 mil, ele já fica bem bonito. Mas, obviamente, que quanto maior isso aqui, mais pode ser o preço. Bom, o que não vai dar overpay e vai fazer ele custar aí na faixa do valor de mercado de 200, 250 reais, são essas cores azuis, puxando aí um pouco para o ciano. Todos esses tonzinhos mais comuns, que vão basicamente variando. Uns podem ter um pouquinho mais de azul, outros um pouquinho mais de verde. Mas, assim, quase todos os patterns que estão entre 20 e 80 mil, vão ter esse mesmo valor de mercado de, no máximo, 300 reais. E aí, quanto menor o template, mais verde ele vai ficar. E mais caro também esse daqui, que é o Emerald, obviamente. Que abaixo de 10 mil fica assim. E pode chegar a custar mil reais. Fica muito louco. Por fim, a gente tem essas duas faquinhas que tem variações também e podem ter overpay. Aqui funciona assim, quanto menor o template, mais se aproxima de um ouro rosê. Tendo overpay por causa disso e podendo custar até uns mil reais, se tiver abaixo de 10 mil o template. Esse pattern aqui, ele pode ser chamado de cobre ou ouro rosê. Para mim, eu acho que ouro rosê também seria um termo legal, já que o outro lado do espectro, ou seja, o máximo, lá para os 100 mil, ele vai ficar um ouro bem vivo, um ouro amarelo, né? Quase como se fosse um ouro 24 quilates. Então, achei muito interessante. E é aqui que ele mais vale, podendo ultrapassar mil reais, se tiver acima de 90 mil de template. Isso aqui vai funcionar mais ou menos da mesma forma para esses dois últimos chaveiros, tá? Quanto menor o template, mais parecido com ouro rosê ou cobre, e mais caro também. E se o template for bem alto, acima de 90 mil, é mais caro ainda, porque é o ouro 24 quilates, esse ouro amarelo, que fica bem maneiro. No meio termo, ali nos 50, 60 mil, você vai ter um mix dessas duas cores, né? Então, você não vai ter nem muito rosa e nem muito amarelo. E é aqui que não tem overpay nenhum, porque basicamente o mix aqui dos templates, a partir de 30 mil até 70 mil, vai ser bem, bem parecido realmente na coloração dourada. Bom, com isso vocês têm informação suficiente para saber a respeito das precificações, overpay, dos principais chaveiros, e também o preço base aí das skinzinhas do arsenal, cara. Boas trades para todos vocês, deixa um like nesse vídeo, se foi informativo e te ajudou, em breve eu trago um vídeo de combinações de chaveiros com skins que ficam perfeitos. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou!